E agora vamos ao comentário de política com José Neumann e Pinto. Vamos resolver essa questão aí de proporção, não? Bolsonaro é 100% cafajeste. Olha, o Brasil já teve grandes cafajestes. Jesse Valadão interpretava os cafajestes do seu cunhado Nelson Rodrigues. Mas o cafajeste, mais cafajeste, era o Carlos Imperial. Só que tudo gente de muito bem bom humor. Que cafajeste de mau humor, mas nem botequim, nem bêbado de botequim. Agora imagina o presidente da república. Aí encontra um francês abestalhado, como se diz, no Nordeste, que resolve levar isso para uma entrevista coletiva. O Emmanuel Macron, no mínimo, desproporcionalizou, já usar aí a expressão do governador Mauro Mendes, a questão. E aí levou para um ponto que ele simplesmente não pode sequer propor. a internacionalização da Amazônia. Você imagina o seguinte, Emmanuel Macron não conseguiu tomar conta do maior monumento gótico da humanidade, que é a igreja de Notre Dame, que pegou fogo numa reforma por causa de um pedaço de cigarro mal fumado. Agora quer defender os interesses. Quem é que deu o mínimo de representatividade a ele para defender os interesses do planeta? Só porque o presidente do Brasil e, portanto, o responsável pela gestão da Amazônia, fez uma piada de péssimo, de péssimo gosto, que nos envergonha a todos nós brasileiros, que gostamos de humor, gostamos de piada, mas detestamos cafajestice. Cafajestice, como a de Macron, que, aliás, não tem autoridade nenhuma para falar nem em nome do G7, pois a Angela Merkel, da Alemanha, esfregou-lhe o dedo na cara quando ele tentou bancar o engraçadinho, porque ela sabe fazer as coisas e ele está em péssima situação do ponto de vista da possibilidade de se reeleger presidente da França. Bom, se vai ficar prestando atenção para a cafajestice do Bolsonaro, ele não vai conseguir nada, né? Eu volto quarta-feira, direto ao assunto. Em pé!